Só mais um barbudo tatuado, largado, chave de quebrada Testoliosa não é mente iluminada, nada atrapalha na patada da balada Mente fraca, ri por último, não entende a viada Tá fudido do povo iludido, na manobra do sistema de valores Corredores invertido, já é demais, na minha quebrada não existe paz Toma um enquadro e nunca acha o que tá atrás Eu sou capaz e trilho o meu caminho, na contramão de condição sou fonte no fozinho Do rap dialeto com o dente amarelo, bombeta, chave, peita, larga, perma e chinelo A oposição de vacilão agora passa mal, porque as rimas causam a queimadura de terceiro grau E a rima é rara, nasça cara, os beat nunca param, porque minha mente é completamente a prova de bala Opinião, uso da razão que identifica, opa, quem não domina só a mente, outros dominam Opinião, uso da razão que identifica, opa, quem não domina só a mente, outros dominam Opinião, uso da razão que identifica, opa, quem não domina só a mente, outros dominam Opinião, uso da razão que identifica, opa, quem não domina só a mente, outros dominam Um gole da tequila consciente pra poder viver, corra atrás, se é capaz, faça o sonho acontecer Você vai ver se é povinho, aplaudir, vários que fecharam a cara lá na frente vai curtir, vai sorrir O som que arrebenta e desloca, mas mexe com a cabeça, vários tão mexendo, toma Acha que é bonito, acha que é moda, tenta destruir, mas isso só revigora, vacilão Que vive recitando o mal de mim, fala, nunca vai mudar, mas como se eu não morri Eis-me aqui na profissão MC, influência Big Small e também um de MC, entendeu maluco Então escova a dentadura, eu faço, é por dinheiro, também faço pra cultura Se não gosta fecha a cara, se não ajuda, não atrapalha Tem várias mentes fracas que não move uma palha Opinião, uso da razão que identifica, opa, quem não domina só a mente, outros dominam Opinião, uso da razão que identifica, opa, quem não domina só a mente, outros dominam Opinião, uso da razão que identifica, opa, quem não domina só a mente, outros dominam Opinião, uso da razão que identifica, opa, quem não domina só a mente, outros dominam Sempre persisto, nunca permito que alguém corte minhas asas O sentimental, o espiritual, quem mana em brasa Evolução na atrasa, conspiração embaça Então pelo amor, qual é o valor que nós tá na casa? Não importa o que é que eu faça nessa vida sem massagem Pega as tintas da tristeza em arte, logo faz paisagem Vaidade sem fragança, sabedoria e elegância Que a nossa liberdade seja a própria substância Que nada me limite pra tudo que conheci de jamais Vou ser sujeito, pois tem nada que define Do auto infectado, do ser silvejulgado Pra toda reação de cada ação ter resultado Busque em sua essência pelo qual você está vivo O caminho não importa o que importa, o objetivo Do ser habitual, meio espiritual Subversões, causam contorções, morte cerebral Opinião, uso da razão que identifica, opa, quem não domina a sua mente, outros domina Opinião, uso da razão que identifica, opa, quem não domina a sua mente, outros domina Opinião, uso da razão que identifica, opa, quem não domina a sua mente, outros domina Opinião, uso da razão que identifica, opa, quem não domina a sua mente, outros domina Os maluco que falam da vida, vivendo sua vida, rolê na avenida, mentira na rim, mas convido caráter Se é isso, eu pego na essência, minha arma, caneta, cê sabe que é treta, menino capeta Eu tô com quadrilho, com escópia na mira, comigo não canta, no cola, não tem de rádio alta que atira Longe dos pipoca, então corta ideia d'orta Meu caminho na história, que carrego na memória Então mete o pé na porta, não arrasta, pita morta A plantação de ideia horta, o que cê fala, pouco importa Sou rua, sou quebrada, com tensão, mente e blindada A moda aqui é praga, geração de banda larga Revolução evoluindo, os verdadeiros estão se unindo Tá na moda e toda linda, a caminhada fica amarga Nossa maloca faz a cota, bota os bombos, esconde o cap 016 a favor do rap Nossa maloca faz a cota, bota os bombos, esconde o cap 016 a favor do rap Opinião, uso da razão que identifica, opa, quem não domina a sua mente, outros domina Opinião, uso da razão que identifica, opa, quem não domina a sua mente, outros domina Opinião, uso da razão que identifica, opa, quem não domina a sua mente, outros domina Opinião, uso da razão que identifica, opa, quem não domina a sua mente, outros domina Truta, é Billy Joe, Ribeirão Preto, 016, Ipiranga Mandar um salve pros eternos furquineiros, furquilha maloqueira Salve o Mondrongo, salve a todos da NTC Crew É nóis que tá, Black Media Studio, DJ Batata Killa